Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e no vídeo de hoje vamos analisar aí se ainda realmente vale a pena fazer um Venomus, se também vale a pena no caso colocar Devilmon neles e qual seria hoje o caminho que eu considero o ideal aí pra quem tá começando no jogo. Ficou curioso? Então bora aí pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês comigo? Tá tudo bem? Bom, já tem um tempo atrás que o Duracell e o Zerg fizeram meio que uma brincadeira, um desafio, onde o Dura faria uma conta nova e faria o primeiro time de gigantes sem fazer o Venomus e o Zerg ia fazer também um caminho meio oposto fazendo o Venomus e tudo mais. A ideia era brincar e ver quem chegava lá primeiro. Obviamente, não sei se vocês acompanharam esse desafio, mas o Dura acabou fazendo sim o gigante sem o Venomus e tudo mais, usando o Lulu. Ele tem vídeo até no canal dele, se eu achar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo dele. E veio uma questão que tem muita gente que me pergunta hoje, CJ, na sua série de iniciante você começa a falar, tem que fazer o Venomus, tem que colocar ele full skill, e esse é o melhor caminho mesmo? Ou não é? Agora foi um tom de perguntas. Bom, guys, ao longo do tempo que eu comecei a fazer essa série, sim, no começo eu falei que o ideal era colocar a Devilmon, mas algumas coisas hoje eu considero um pouco diferente. A primeira coisa é, sim, faça o Venomus. É muito importante, vai te ajudar muito que você tenha o Venomus pronto, porque o desafio do Dura só fez o gigante. O gigante ainda é relativamente mais tranquilo de fazer sem o Venomus. Mas na hora que você for vincar para o nosso time de dragão, vai ser muito difícil você fazer isso daqui safe, com as runas aí de quem está no early, sem ter o Venomus. É impossível fazer? Não, não é impossível, mas eu não acho que vale a pena ter esse trabalho todo, ter que ficar armando muitas runas até esse time aqui ficar 100% safe. Bom, obviamente, além de você ter um Venomus que vai te ajudar bastante a ir no seu primeiro gigante e também, obviamente, ficar no seu dragão, é importantíssimo aí que você faça ele. Mas agora a questão, deixar ele full skill ou não? Hoje em dia, minha opinião é um pouquinho diferente. Se eu pudesse refazer o guia de iniciantes, eu não recomendaria colocar Devilmon no Venomus lá no início do jogo. Eu faria o seguinte, recomendaria que vocês deixassem primeiro full skill assegmados. E por que isso? Bom, o Venomus, ele consegue fazer o trabalho que ele precisa fazer no início do jogo, que é simplesmente limpar debuffs sem upskill. Porque aonde ele limpa os debuffs é na passiva dele. E a passiva dele não muda nada de cooldown. A única coisa que Devilmon vai fazer diferença pra ele no early game é ele stunar um pouco mais. Então, no geral, ele vai deixar um pouquinho mais safe suas runs quando você não tem tanta runa assim pra garantir o seu time safe. Ele vai fazer um pouquinho mais rápido o seu gigante por causa dos dots que ele coloca. A chance de dot da primeira skill, ela aumenta um pouco quando você dá upskill nele. E também se você for usar na toa. Aí já vem uma questão. Usar o Venomus na toa, sem upskill, já é um pouquinho mais complicado. Porém, portanto, entretanto, basicamente o único serviço do Venomus lá na toa é basicamente ser alguém que stune. Mas se você parar pra pensar bem, a Sigmarus faz esse trabalho até um pouco melhor já que ela tem um stun um pouco mais garantido e, na real, ela tem stun em todas as skills. Então, se for pegar pra controle, nesse caso, a Sigmarus vai fazer esse serviço. Então, deixa primeiro a Sigmarus. Mas aí você vai falar CJ, mas só que o Venomus tem status base de HP muito melhor do que a Sigmarus. é difícil runar ela pra bater e ser tanque ao mesmo tempo. Aí eu concordo com você, mas, porém, portanto, entretanto, a sua Sigmarus no início do jogo, você não precisa focar em runar ela full atacante se for pensar em toa. Então, você pode muito bem runar ela de velocidade, dano crítico, HP. Como a Sigmarus, o papel mais importante dela aí é bater de acordo com o HP, se você tirar bastante ataque dela e continuar com dano crítico, ela vai continuar no boss dando praticamente o mesmo dano, já que no boss, o maior multiplicador dela é em relação ao HP. Também é, obviamente, que suas runs vão ficar um pouco mais lentas porque lembra que a Sigmarus ela limpa o caminho muito rápido. Aqui, nessa fase de rota, bater de acordo com o HP não ajuda tanto. Aqui, onde ela vai dar o maior dano é realmente de acordo com o ataque. Mas aí agora você deve estar se perguntando, pô, CJ, então significa que eu nunca vou colocar meu Verumus full skill? Mais ou menos isso. Você só vai colocar se você quiser depois de deixar a sua Sigmarus full skill porque ela não funciona bem sem up skill e ela vai acabar te ajudando bem mais aí no jogo, já que é um mob que você vai usar desde o early até o late game, já que a Sig também é boa para speedrun, coisa que o Verumus não é. O Verumus é um mob bom, só que hoje em dia tem muitos outros mobs que fazem o serviço melhor e quando você vai melhorando seu time de gigante, dragão, você acaba uma hora ou outra tirando ele daqui, já que quando você já começa a botar times mais rápidos ou speedruns, ele não ajuda em nada. E no PVP, que é um lugar onde você poderia tentar aproveitar ele, ele é bem subutilizado, porque normalmente tem outros mobs que façam um serviço melhor, já que a função dele no PVP seria ser um cleanser, mas normalmente você tem cleansers muito melhores ou vai usar imunidade. Não é que não dê para usar, mas não é aquele mob que você vai falar assim, meu Deus, eu preciso deixar meu Verumus full skill porque ele vai ser um mob fantástico na minha conta. Não. Pode ser que no futuro ele leve talvez algum buff em algum balance patch para ele ter alguma utilidade um pouco maior aí mais entre o mid e late game. Verumus, como eu disse, você já para de usar aí no finalzinho do mid game, não é tão demorado assim não. A partir do momento que você tira ele do seu dragão, já que provavelmente você já não vai estar mais usando no gigante, é o último lugar que ele ainda passa, você novamente provavelmente nunca mais vai usar ele, vai ficar meio guardado no baú, aonde você vai talvez usar em alguns ataques somente ali na Sijuor, porque na GVG eu acredito que até lá você vai ter combos melhores que não envolvam aqui o nosso E-Friend. Bom meus amigos, então é isso. Esse aqui é um vídeo bem rápido até, eu só queria tirar essa dúvida porque na live que eu fiz no sábado eu teve muito dessa pergunta assim, o que que faria melhor, eu já expliquei isso para algumas pessoas em comentários, já respondi que eu hoje prefiro a Sigmars, mas você fala assim, ah Sijuor, até eu vi seu vídeo e deixei meu Verumus full skill, caguei meu jogo, não, não tem problema não, ele também vai te ajudar um caso, se ele já tiver full skill, na toa dá para usar bacana ele, mas, como eu disse, o caminho melhor é fazer primeiro a Sigmars full skill, porque ela sim vai te adiantar, vai ser mais rápido de você evoluir. Caso você queira, depois de deixar a Sigmars full skill, caso você queira, somente se você quiser, eu adoro a Sijuor, eu quero colocar full skill, coloque, mas só depois da Sigmars, mas já fica avisado que você vai usar bastante ele, mas depois você vai acabar não usando tanto. é importante ter, porque vai te ajudar muito no jogo, mas ter full skill não é tão, tão relevante assim. Bom, meus amigos, então é isso, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, favorito, comentário e compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!